Ela ganhou ouro em todas as categorias de Western Pleasure. Coisa mais linda, meu Deus! Fazer oba-oba deixa a gente suado, mas em uma sauna isso chega a ser outro nível. Eles sujaram o local, gente. Compartilhar notícia da gravidez. Ai, olha esse cenário, gente. Olha esse cenário. Bom, gente, cá estou eu novamente com vocês para esse episódio que é o grande dia. E o que acontece? Dona Zoe, ela está indo competir com o Senhor Espírito. E aqui ele acabou de voltar do treinamento. E aqui, gente, nós temos tanto o buquê quanto também um bolo. O bolo a Zoe pediu, né? Ela fez uma encomenda. E o buquê foi feito pela Dália, gente. Ela veio aqui fazer o buquêzinho. Então, ela acabou de terminar aqui, né? Aqui já está tudo, entre aspas, correto, né? Dei uma ajeitada aqui. Trouxe aqui mais algumas coisinhas e tal. E aqui, gente, no quarto deles, olha isso. Olha isso daqui, porque eles estão em clima de viagem. Dona Zoe vai se arrumar, né? Para o casamento. E eles já vão dali para outro lugar. Olha só, temos até champanhe. O Atlas, agora ele está se sentindo bem, mas ele estava muito nervoso agora. E assim, faz parte, né? Dias de casamento e tal. Então, eu já quis colocar a Zoe para ir competir. E vamos ver aí qual medalha a gente vai ganhar. O que importa é a gente ganhar, né? O que importa é a gente ganhar. Eita, tem um pessoal comprando ali as coisas. E olha, olha isso aqui. Vamos ver aí se ela vai conseguir vencer essa competição. Gente, tem muita pessoa aqui, né? Enquanto isso, eu vou colocar o Atlas aqui para produzir mais Nectar. Ele já pegou também ali de baixo os Nectars que tinha para pegar. Então, eu vou já colocar aqui os que ele fez. Olha só. Temos bastante Nectar aqui. Enquanto, meu Deus. Enquanto Dona Zoe vai competir, a gente vai trabalhar, né? Então, olha só. Eu acho que eles estão feitos. Sinceramente, eu acho que eles já estão ricos. Para mim, isso já é riqueza. Já conseguiram tirar o rancho da situação que estava. Enfim, realizaram os sonhos, né? Estão realizando, na verdade. E o Atlas, gente, ele já está em clima de inverno. Porque, se vocês entenderam bem, a gente vai para um lugar aí bem legal. As roupas a Zoe colocou para lavar. Limpamos a casa também, né? Aquele clima bem de, enfim, vamos viajar, né? Então, eu vou colocar ele aqui para comer, tadinho. Porque ele está com muita sede ou muita fome. Aí, vamos ver aí, gente. Falta pouquinho. Não acredito. Gente, que emoção. Meu Deus, meu coração está acelerado. Eu não acredito. Ela ganhou ouro em todas as categorias de Wesley Pleasure. Gente, não teve uma vez que essa menina perdeu uma competição. Seu cavalo demonstrou ter uma graciosidade incrível. Uma responsabilidade tranquila. Que garantiu a primeira colocação. Agora, nada está no caminho de vocês. Todas as pessoas competindo olham com respeito e admiração. Pois a dupla garantiu a vitória em Wesley Pleasure. Na divisão, mestre. Meu Deus, eu estou muito feliz. E é com essa última etapa dos objetivos dessa gameplay que nós concluímos todos os objetivos. Então, assim, eu estou muito, muito feliz. Cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Eita, está tendo briga aqui, meu Deus. Não, eu quero que ela cumprimente o Spirit. O Spirit está muito confiante. Gente, ele competiu sem a habilidade de temperamento no máximo. Vocês acreditam? Então, eu vou colocar ela aqui para acostar o pescoço dele. Vai lá, Zoe. Que agora já começa o casamento. Eita, o Greg com... Ai, meu Deus. Vai lá, Zoe. Larga de ser fofoqueira. Gente, eu vou fechar essa loja. Porque senão, esse povo não vai sair daqui. Vai lá. Bom, gente. E nós completamos, né? Todos os desafios que a gente se propôs nessa gameplay. Eu amei, de verdade. Fazer tudo isso com vocês. Então, eu quero repassar aqui tudo que a gente concluiu, né? Então, em primeiro lugar, nós renovamos o rancho. Em segundo lugar, nós compramos e também resgatamos animais. Em terceiro lugar, concluímos a habilidade de cavalgada ao máximo, que foi o da Zoe, né? E em quarto lugar, nós vencemos todas as competições na categoria Wesley Pleasure. E o espírito também alcançou, né? Uma habilidade aí ao máximo e quase que foi a segunda. Então, nossa, eu tô muito feliz. E pra finalizar, o bônus, que foi o quê? A gente se mudar pra um lugar maior e ter um rancho do zero novinho e folha. E enorme e de sucesso. Então, gente, eu tô, assim, super realizada. Só daqui a gente já completou tudo que tinha pra completar. Mas ainda assim, eu quero fazer essas etapas, né? Essa família merece. Então, por isso que eu quis gravar tudo isso pra vocês. Ai, meu Deus do céu. É uma inspiração de dia do casamento. Que foforo. É tão lindo ver um amor assim. Ai, vamos ver como que ele tá se sentindo. Eu vou colocar agora os dois. Vou colocar os dois aí pra... Deixa eu ver. Cadê ele? Ai, ele tá comendo, bichinho. Vou colocar ela aqui pra vir aqui. E ela vai presentear ele. Vamos dar um presente de relógio chique. Porque nós podemos. Eles vão se presentear aí. Tá quase na hora do casamento. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E aí, Zoe? Ai, gente. Ai, meu Deus. Tá quase na hora. Falta pouco. Falta pouco. Ai, meu coração. Vai, presenteia ele aí. Por esse homem incrível que entrou na sua vida. Ai, gente. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Ai, não é hora de ligar, Linha. Nossa. Me deixa em paz. Vamos ver aqui isso aqui. Porque, meu Deus. Agora é real, gente. Agora esse presente é real. Quem não sabe o que eu tô falando é porque eu trouxe aí os mods, né, de romance. Se você não viu, vê aqui. Eu acho que a gente tá de vela. Sinceramente, eu acho que a gente tá de vela. Eu não sei se vai dar tempo dele presentear ela, mas a gente pode fazer isso quando chegar lá no destino da viagem, sabe? Ai, que fofo. Meu Deus. Que fofo. Gente, que coisa mais linda. Gente, vai dar quase na hora do casamento e esses dois não param, meu Deus. E é cachecol no meio e é muita coisa. Pronto. Agora sim. Deixa eu pausar aqui rapidinho antes que dá o tempo, né? Vamos ver aqui os buffzinhos. Vamos lá. Assistir presente ou ver presente, né? Presentear um relógio é uma forma de dizer a alguém que você se preocupa com ele, que é estar presente no dia a dia. Vamos ver aqui com ele. Ai, meu Deus. Ter um relógio faz você se sentir pontual. Ele eleva o cinto, tornando-o mais profissional e polido e pronto para enfrentar qualquer desafio que o dia possa trazer. Gente, eu tô muito feliz por esses dois. Muito feliz. Ai, que coisa mais linda e vai começar, né? Já vai começar o casamento, gente. Ai, cerimônia de casamento está prestes a começar. Você está pronto para iniciar? Vamos, gente, vamos. Eu tô só animação. Eu tô só animação. Ai, eu tô me emocionada de verdade. Eu tô me emocionada de verdade. Bom, gente, estamos aqui já no local do casamento. E a Dália tá aqui abraçando a sua filha e dando aqueles toques finais. Gente, eu acho que nesse momento ela tá pensando assim, meu Deus, parece que foi ontem que a Zoe era só um bebê. E agora é ela que tá construindo a sua própria família, né? Então, é um momento, assim, muito emocionante. De fato, eu tô muito emocionada. Acho que dá pra perceber pela minha voz, mas... Eu acho que é isso, né? Mas é uma emoção de alegria. Então, eu realmente me apego aos personagens, né? E aqui tá a Lua e a Marina, né? Olhando pra essa cena maravilhosa. O Sebastian aqui de penetra. A irmã dela aqui sentada no computador. E, né, o irmão dela tá aqui chegando também. Aqui tá a Cindy Honra, né? A Melanie e o Koda, gente, tá bem aqui. Vocês acreditam? Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui perdido no meio. Eu acho que o pai do Koda tá bem aqui. Será que ele tá triste? Não sei. Então, gente, antes de mostrar, né, pra vocês tudo, preciso mostrar isso aqui. Olha que coisa mais linda. O avô da Zoe, cumprimentando, né? Dando os parabéns pro Atlas. E ele tá lindo, tá todo mundo lindo. Olha isso. Olha que povo mais bonito. E essa, né, vai ser a parte de onde eles vão trocar os lotos e tal. Aqui vai ser um lugarzinho pra gente curtir se der tempo, né? Com esse touro mecânico. E eu não contava que ia tá nevando aqui. Então, ficou mais lindo ainda do que eu esperava. Aqui dentro, né, é a área onde vai ter a festa. Então, eu decorei isso daqui tudo, gente. Esse lote, por si só, ele é da Sarina Sims. Que é uma criadora que eu amo de paixão. Então, ela cria lotes, assim, incríveis, sem nenhum conteúdo personalizado. E eu fui lá e dei o meu toque, né? Essa é a parte da festa, que é o lugarzinho onde a noiva tá, né? Aqui nós temos também o carro dos noivos que tinha flores aqui, mas foi tudo coisado pela neve, né? Aqui, mais convidados chegando e todos eles de preto. Que coisa mais linda! Então, é isso. Agora, vamos começar, né? Eu vou pedir pra Dália vir aqui, ó. Colocar já as coisas. Eu acho, não sei. Colocar os bolos. Não, acho que não, né? Bom, a noiva, ela já quer ir... Eu acho que ela tá desesperada, né? Eu acho que ela já quer ir pro local mesmo. Eu vou colocar ela só pra fazer um discurso? Não. Vou colocar ela só pra conversar aqui com a Dália um pouquinho. Ela vai fazer uma pergunta bem importante. Deixa eu ver se eu acho aqui amigável, conversa afiada. Ela vai expressar admiração e vai agradecer por tudo que a Dália fez por ela. Então, esse é o momento exato pra ela fazer isso. Ela tá falando, mãe, muito obrigada por ter cuidado de mim, por ter, enfim, lutado pelos seus sonhos. Mas você é uma grande inspiração. Ai, meu Deus. Eu tô chorando, gente. Ai, meu Deus. Ai, tinha que ter, né? Ela vai aqui abraçar amorosamente a mãe dela. E eu quero achar aqui uma interação. Deixa eu achar aqui pensamentos profundos. Expressar dúvidas sobre o casamento. Então, ela vai só ter uma conversinha, tipo assim, Mãe, tô muito nervosa, meu Deus. Tem uma dinâmica solidária. Alguns sims mais velhos sabem bem como reassegurar e dar apoio emocional para um parente mais jovem. A pessoa com mais idade pode servir como um bom exemplo. Compartilhando as suas experiências. Meu Deus, eu sou muito manteiga derretina. Compartilhando suas experiências de vida pra ajudar seu semelhante mais novo na jornada de vida. Parece que Zô e Dália estão tendo esse tipo de relacionamento. Ai, meu Deus. Gente, peraí, deixa eu me recompor. Ai, meu Deus. Parece que é minha própria filha. Mas, enfim, ela vai expressar aqui as dúvidas em relação ao casamento. Enfim, as três mulheres, assim, da vida dela mais próximas estão aí colocando ela pra cima, né? Dando todo apoio aqui, o pessoal olhando. Bom, gente, eu acho que já tá na hora de começarmos, né? Vamos lá pro outro lugar lá. Ela tá com fome. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que é isso aqui. Atividades da cerimônia. Podem se sentar. Vamos se sentar aí. Bom, o pessoal tá tudo se sentando. O Luca realmente se sentou onde ele tinha que se sentar. Vou colocar a Dália pra se sentar aqui. Ah, não. A Dália, ela entra, né? Peraí, gente. Peraí que a Dália, ela entra. O Juan já tá aqui. Peraí. Ai, que eu não tô conseguindo enxergar. Enxergar as pétalas, meu Deus. Vamos lá. Caminhar até o altar. Primeiro vai ser os dois sims, né? Deixa eu ver aqui. O Luca com a Dália. Ai, meu Deus, não. A Dália ia levar as alianças, né? Mas, enfim, vai ser aí. Vamos ver o que vai dar. Vai lá. Ai, o pessoal tudo. Pelo menos o Juan tá ali bonitinho, né? O Juan tá posicionado. Eu vou colocar aqui o Luca pra se sentar. E a Dália aqui também. Pronto. E agora, deixa eu ver aqui. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Se sentem-se. Ah, que coisa, meu Deus. Que coisa. Eu vou fazer o noivo entrar. O noivo tá cozinhando. Tadinho, meu Deus. Tadinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Mandar caminhar até o altar. Caminhar até o altar. Vai lá. Agora é o noivo, né? Eles não se sentam, né, o pessoal? Poxa. Poxa, pessoal. Vocês podiam se sentar, né? Seria legal vocês se sentarem. Mas, enfim. O noivo está indo, gente. O noivo está indo, ó. Muito bonito. Todo mundo quer saber onde que tá a noiva. Então, ninguém dá moral para o noivo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eles conseguem se sentar. Tá, vou colocar ela para entrar, gente. Deixa eu vestir aqui o... Ela já está até aqui. Caraca. Vamos segurar o buquê. Isso. Ai, era para ela ter entrado com o Luca, né? Nossa, é mesmo, gente. Vamos recapitular aí. Deixa eu ver aqui. Mandar caminhar até o altar. Sim de honra. Vamos lá. Sim de honra. Pode ir para o altar. Sim, sim. Isso. Muito bem. Sim de honra. Muito linda. E agora, vamos entrar com a noiva, né? Finalmente. Mandar dois sims. Aqui. Cadê? A noiva. A noiva e o pai. Vai lá. Cadê o Luca? Pelo amor de Deus. Então, ela vai entrar sozinha. Mandar caminhar até o altar. Ai. Ela vai vir? Ela está esperando o Luca. Gente, cadê o Luca? Pelo amor de Deus. Cadê o pai da noiva? Não, Luca. Eu não acredito. Que você está aqui fingindo de sons. Ai, meu Deus. Vai. É para você caminhar. Vamos aqui. Mandar até o altar. Dois sims. Vamos lá. Luca e Dona Zoe. Vamos ver se eles vão. Isso. Isso. Ai, meu Deus. E aí? Ai. Que coisa mais linda. Meu Deus. Que coisa mais linda. Que fofo, gente. Que fofo. Que fofo. Agora vamos pedir aqui para a Dália trazer, né? Mandar caminhar até o altar. Responsável de levar as alianças. Pronto. Pronto. Agora os dois ficam aqui. Noiva. Volta aqui, noiva. A Dália escorregando. A Dália escorregando, gente. Pronto. Levou. Agora, atividade da... Vamos ver aqui. Podem se sentar, pessoal. Se sentem. Agora, deixa eu ver aqui. É... Atividade da cerimônia. Cadê, gente? Peraí, gente. Peraí. Peraí. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui. Ah, meu Deus. Vamos, vamos. Tinha tudo para ser perfeito, meu Deus. Cadê ele? O noivo quer porque quer comer, meu Deus. Calma. Calma, calma, calma. Vem, que a noiva está te esperando. Ansiedade com o casamento. Não acredito que é hoje. Ai, meu Deus. Ah, lembrei. Tem que clicar aqui, né? Ah, é verdade. Trocar votos. Vamos trocar votos com o celebrante e beijar. Vamos lá. Foi falha minha, gente. Ai, que coisa linda. Bem no pôr do sol. Bem no pôr do sol. Acabou que o Atlas que entrou, né? Por último. E aí? Cadê? Ai, vamos, vamos. Isso. Isso. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Meu Deus. Deixa eu ver como que está o pessoal. Cadê? Olha o outro ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que eu estou preparada. Isso. Ai, que coisa linda. Meu Deus. Meu Deus. E aí? Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Esquisito. Espere. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita. Ah, meu Deus. Eita, meu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL VAM VAM DORMIR UM TICO Gostosinho O Fuso horário Os bonitinhos já se arrumaram porque eles estão prontos para sair só comendo aqui e a gente já vai para o primeiro local pelo primeiro ponto da cidade para explorar e ela vai decidir dar um presente para ele conversar sobre cavalo campeão Olha só, conversar sobre casamento, eu quero dar um presente, cadê? Afeto, dar presente romântico aqui, ó. Vamos dar aqui o presente pra ele. Ai, não aparece o caderno, gente, eu queria que aparecesse o caderno. Ai, não aparece, que tristeza, gente. Ela queria dar pra ele esse caderno aqui, ó. Então, vai ficar aqui. E aí, ela deu, tá, gente, pra ele. E aí, ele recebeu com muito carinho, que é o caderno da família dele, né, de receitas e tal aí, dos néctares. Então, é um grande símbolo, né, da união entre os negrines e o Otelo. E a gente tem que ver, né, sobre o nome dele também, porque eu acho que vai ter diferença aí, gente. Vai ter diferença. Agora a gente já pode sair. Ai, gente, esses fofuchos chegaram aqui no local já e eles decidiram vir pra cá, gente, pra esse lugar lindo em cima da montanha, né, da colina. Então, é um spa. Olha que coisa mais linda esse spa. Então, eles vieram pra cá, vamos decidir o que a gente vai fazer primeiro, porque tem de tudo aqui, gente. Ó, tem xadrez, tem chá, né, lugar pra tomar chá. Tem a parte aqui pra gente tomar um banho quente na casa de banho. É... deixa eu ver o que mais. Tem aqui, ó, massagens, tem sauna, tem tudo. Então, vamos lá. Vamos lá, casal. Os dois vão vir pra cá, ó. Se vocês quiserem, né, esses lotes que eu tô mostrando aqui, nesses últimos episódios, vocês me falam aí, tá? Então, vamos ver aqui. Pedir massagem sueca a Atlas Martínez. Vamos pedir. Vai um fazendo o outro aí, que ele pensou assim, eu não vou deixar minha mulher, né, ser massageada por outro cara. Eu mesmo vou massagear. E ele pensou assim, eu reservei esse lugar só pra nós dois, sabe, gente? Aquela vibe bem de dorama mesmo. Ô, Atlas, você vai fazer a massagem com essa roupa? Peraí, gente. Pronto, massagista Atlas, ó. Seu dispôr, minha querida. Que gracinha, gente. Que gracinha esses dois, meu Deus. Tá, eu quero que seja ele depois, né, pedir massagem. Vamos ver aqui. Pedir massagem para Zoe. Pedi uma massagem pra ela, agora é a sua vez. Vamos lá. Agora é a vez dele, gente, que vai receber uma massagenzinha aí. Que coisa linda, meu Deus. Que coisa linda. Olha, dona Zoe, toda massagista. Enquanto isso, eu vou ler aqui, ó. Recém-casada, promessa de uma vida toda de companheirismo deixa qualquer ser infeliz. Ai, que coisa linda, gente. Deixa eu ver aqui os dela. Ela também. Ela tá muito feliz e confiando no universo, porque ela teve aí, né, o traço de primeira. Sem estresse, sem confusão, sem preocupação. Que massagem relaxante. Que legal. Acho que já tá bom. Vamos pro próximo passo, que o rolê aqui tem que ser rápido, senão o dia passa rapidão, né? Vamos vir aqui pra sauna. Oba-oba com Atlas. Bora lá. Vamos fazer um oba-oba aí na sauna. Ai, pra que melhor, né? Pra que melhor? Vai lá. Eita, ela tá suja. Eita, eita. Esses dois têm cara de que eles estreiam o oba-oba em tudo quanto é lugar, sabe? Aqueles casais bem aventureiros. Bora agora pro próximo, né? Bora pro próximo. Antes deles irem aqui pra piscina. Ah, não. Tem uma pessoa aqui, ó. Vamos lá tomar um banhozinho rápido, né? Pra gente entrar ali na sauna. Vai lá. Vai lá. E depois é aqui, ó. Eu quero ver eles não terem filho. Vamos lá, que o melhor nos espera. Não. Ela vai ser cabeça quente. Deixa, Jôgame, assim, ser quem ela quer ser. Eita, eita. Porque aqui o trem é brabo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que o lugar é todo de vocês. Vamos lá. Só tinha uma pessoa ali, já foi embora. É isso mesmo, ó. Ó. Sobre exclusividade é esse episódio. Cadê? Cadê? Ai, meu Deus. Eita, eita. Ai, meu Deus. Que fofo. Que fofo. Eita. E daqui, gente, eu acho que a gente já vai pro próximo local, tá? Porque ainda não acabou. Vocês acham que acabaram? Não, acabaram, viu? Agradevelmente satisfeita. Esse oba-oba foi algo de se lembrar. Eita. Nada é mais satisfatório do que um bom oba-oba. Que incrível. Fazer oba-oba deixa a gente suado, mas em uma sauna isso chega a ser outro nível. Eles sujaram o local. Eles sujaram o local, gente. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, gente. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Meu Deus. Antes que alguém vê a gente, né? Bom, gente. Acabamos de chegar aqui nesse restaurante. Olha que coisa mais linda esse restaurante. E por incrível que pareça, a lua aqui do nada, né? Do nada aqui. Ai, eu achei muito fofo esse lugar. Vamos lá. Vamos lá pedir aqui. Vai lá, vai lá. Reservar a mesa, Zoe. Nossa, e ela tá muito chique, né? Ela tá linda demais. Ela tá linda demais. Gente, vocês lembram que a gente tava com 105 mil, se eu não me engano. Olha só. Já gastamos um bom dinheiro, viu? E aí? Faz o pedido aí da sua mesa. Os dois, gente. Dentro um do outro, credo. O Aaron, do nada aqui. Moça, eu não quero conversar, não. Eu só quero sentar. Muito obrigada. Cadê minha mesa? Vamos, vamos. É lá fora? É lá fora? Eu espero que seja lá fora. Ah, não. Mas aqui é bonito também. Aqui é bonito também. Vamos pedir aqui pra mesa. Vamos lá, vamos lá. Suco de maçã borbulhante. Tá bom. Pode ser esse pros dois. Deixa eu ver aqui. Pãozinho. Podia ter algo oriental aqui, né? Eu acho que não tem. Ah, vamos pedir. Deixa eu ver. Não, acho que não tem nenhuma coisa aqui bonitinha, gente. Vamos pedir uma sopa de abóbora. Vai ser aí. Vai ser a sopa de abóbora. Vai lá. Que coisa mais linda, gente. Pera. Deixa eu focar aqui direito. Ah, ela levantou pra ir lá falar com a mulher. Moça, você vai atender meu pedido ou não? Eu estou de lua de mel. Com licença. Com licença, moça. Pronto. Pronto. Muito obrigada, viu? Uai, saíram da mesa? Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Vai lá. Senta aqui. Ai, não, não. Vai, vai. Vai que o pedido é rápido. Porque eu estou usando um mod aí de ser rápido a comida. Vai lá. Cadê? Gente, que loucura que é sempre ir no restaurante, né? No The Sims. Que fofinha, meu Deus. Olha que coisa linda esses dois. Ai, meu Deus do céu. Não dou conta. Não dou conta. Olha isso aqui. Encontro quente no jantar. Jantar sim. O sim preferido de Atlas também. Tudo é maravilhoso. Ai, que coisa fofa, gente. Esses dois aqui. Conversando sobre comida. Gente, que coisa legal. Está aqui o seu pedido. Aproveite. Rapidinho, hein? Vamos comer a sopa. Ai, por que aqui não está para eu comer? Que coisa, né? Gente, ela está querendo ir no banheiro também. Aqui tem um banheiro. A Dália. A Dália aqui dentro. Como assim? Ai, meu Deus. Ai, que fofo, gente. Que coisa linda eles. Que coisa linda. Eita, ela está querendo muito ir no banheiro. Eu quero saber o que é isso aqui. Suco fantástico de maçã borbulhante. Você sempre pode contar com suco de maçã borbulhante para alegrar seu dia. Tá, ela vai no banheiro. Eu vou colocar o Atlas já para pagar a conta. Porque eu sempre esqueço, né? Terminar a refeição e pagar. Pronto. Vai lá no banheiro, minha querida. Rapidinho. Restaurante, espera que você tenha gostado da refeição. Tá bom. Gente, eu vou tentar fazer o teste aqui. Vamos ver. Gente, eu não vou dar conta de esperar, não. Não vou dar conta. Vamos ver aí se ela está grávida ou não. Ela já vai fazer o teste aqui, ó. Vai lá. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Eu já fico doidinha. Ai, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos ver. Ai, meu Deus. Zon está grávida. Verá uma nova adição na casa. Vai lá que ela vai falar para eles. Ai, meu Deus do céu, gente. Eita. Compartilhar a notícia da gravidez. Ai, olha esse cenário, gente. Olha esse cenário. Gente, esses dois é uma história de amor assim perfeita. Sinceramente. Gente do céu, que perfeição. Que perfeição. Ela está muito feliz, meu Deus. Ela está muito feliz. Vamos ver aqui a reação dele. Uma criança a caminho. O Zoe quer filhos e está feliz em saber que está a caminho. Ok. Eu me sinto tão gorda. Vamos ver aqui o Atlas. Cadê? 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 Claro, né? Depois também desse tanto de coisa, né? Era possível que eles não iam ter filho, né? Mas vamos vir aqui, ó. Isso. Que coisa mais linda, meu Deus. Gente, basicamente nesse episódio a gente concluiu todos os objetivos da gameplay, né? Então, basicamente esse seria o episódio final. Mas eu quero deixar aqui pra vocês. Se vocês querem a continuação, um episódio aí extra, né? Com os bebês ou o bebê, não sabemos. Comemorando o Natal ali na casa da Dália, né? Vocês me falem aqui. Comenta bastante nesse vídeo. Se a gente chegar aí a 70 comentários, eu tenho certeza que vocês conseguem. Porque uma só pessoa consegue fazer vários comentários. Então, deixem aqui. Vamos bater essa meta de 70 comentários. Eu libero um episódio extra aí com tudo aquilo que a gente planejou, enfim. Com o Natal em família, o nascimento, né? Do bebê deles. Enfim, vai ser lindo, lindo, lindo. E se não, se a gente não chegar lá, né? Então, aqui eu já encerro essa série com vocês. Muito obrigada por me acompanharem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se divertido, assim como eu. E é isso. Tchau. Chegamos na reta final dessa gameplay incrível. Que eu amei jogar com vocês. Muito, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Que comentaram, que interagiram, que compartilharam. Enfim, vocês me motivam sempre. E principalmente os membros do canal que me apoiam de todas as formas possíveis. Muito obrigada a cada um de vocês. Cada nome de vocês aqui representa muito pra mim. E tem realmente um significado enorme pra continuação desse canal. E é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.